A vida de gavião é bastante conhecida Assombrou a muita gente, perdeu da vida a medida Mas o que fez gavião tem razões na sua vida Peblina, até parece que chega em mim em casa O fim da viagem, chega em mim em casa O fim da viagem, chega em mim em casa Disgraça Tivesse sal, pimento e limão pra pisar, machucar E um talo de mamão pra soprar pra dentro do buraco Eu ficava bom em dois tempos Se pudesse chegar agora o capitão Jesuín Mais os companheiros pra me tirar daqui Ia cuidar de mim, ferido de bala Ia cuidar de mim Mas ele atirou Ia cuidar de mim E aí 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Capitão Jesuíno atirou em mim. Não devia ter atirado. Ou não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu tá fraco da cabeça, Gavião? O que é isso? 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 Não 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 lembra quem são os Marcos. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, meu filho. Tchau, tchau. Até pra não se queimar, viu? Tá quente. Acabei de passar. Um pouquinho. Acabou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pai morreu, mãe? O pai morreu. Cadê o pai, mãe? Cadê o pai? Com minha mãe estarei Na Santa Glória um dia Junto à Virgem Maria No céu triunfarei No céu, no céu Com a minha mãe estarei No céu, no céu Com a minha mãe estarei Com a minha mãe estarei Com a minha mãe estarei Mas já que é ofendido Ao seu Jesus querido As culpas chorarei No céu, no céu Com a minha mãe estarei Eu tomei No céu, no céu Com a minha mãe estarei Eu tomei, meu caviar 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 Ficarão as águas em sangue, e o planeta há de aparecer no nascente. Há de chover uma grande chuva de estrelas. E aí será o fim do mundo. Em verdade vos digo, quando as nações brigam, o Brasil com o Brasil, a Inglaterra com a Inglaterra, a Prússia com a Prússia, das ondas do mar, Dom Sebastião sairá com todo o seu exército. E quando encantou-se, Dom Sebastião afincou a espada na pedra. Ela foi até os copos, e ele disse, Adeus, mundo. Até mil e tantos, a dois mil não chegarás. Neste dia, quando sair com seu exército, tira todos no fio da espada, e o sangue há de ir até a junta grossa. Quem quiser, agora tem que esquecer, nas veredas da ilusão. Mãe morreu. Não fico mais aqui, não. Volto para o Sertã. Você, vem comigo. Você vem comigo para São Paulo. Sargento. Pronto, Major. Quem é ele? Ah, então. Eu vi. Sargento, leve o menino também, que ele vai com a mãe para São Paulo. A senhora Maria, e esse bambino? É, porque o diabosinho, é venuto com o Major. É venuto com a mamã. Mas a mamã, fica na cidade. Lávora na casa do Major. E o pobreiro, é venuto aqui, na facenda, para trabalhar. Mas seu padre, seu padre era um diabosso. Diagosso de Bahia. Mataram ele, porque era contra a república e a religião, né? Coro, né? Então, procura o Tenente Josias no Quartel da Liberdade. Ele está organizando a tropa que vai combater os obreiros e anarquistas inimigos da república. Apresenta essa carta que ele vai lhe alistar. O pai morreu, mãe? O pai morreu? É de hoje, meu filho. É de hoje que o seu pai morreu? Mãe morreu. Não fico mais aqui, não. Volto para o sertão. Não fico mais aqui, não fico mais aqui. É preciso lutar. Defender a república da baderna dos liberais. Não há pátria sem ordem. E essa desordem deve ser esmagada antes que se espalhe por todo o país. A pura do sertão e toda a partilha se aprecia. E hoje que o inverno vem nos trazendo alegria. E toda velha mais linda que um princípio e outro fim, daí um fim do outro princípio. E aí E aí Eu não apreciei os conhecimentos do exército de São Paulo, seu Antão. Nós aqui só lutamos de brigada. Faz emboscada, da retaguarda, faz cerco, a retirada, essas miudezas. Com si agora, a gente vai poder enfrentar esses macacos nas guerras de batalhão. Pra começar, eu não chamo mais Antão, que é nome pra homem de nome duvidoso. O teu nome se chama daqui pra frente agora, é Jararaca. A cobra que dá o bote. Sabrina. Jararaca? O capitão jesuíno está dando ordem de recuar. O capitão jesuíno está ficando frouxo. É ordem do capitão. É o Lilina, Jararaca. Chegou reforço pra eles. Não tem nem ser o filho da sua tropa. Vamos ter que recuar. Estão fechando o cerco. Capitão está certo, menino. Vamos recuar. Oxente, então. Tu também está com medo de morrer? Não tem mais jeito, mano. Não fala isso. Estou me despedindo do cedo e dos companheiros. Não fala isso, doutor. Eu preciso de você viva pra combater com os macacos. Não fala isso. É a valência que nós temos, mano. Nós vivemos e nós morremos. Nós matamos. E nós também somos mortos. Caboclo não tem mais nada, não. O cantão Jararaca é o homem mais valente daqui, mano. que não tem medo de nada. Cuida de mim nessa passagem, mano. Estou do teu lado, né, primo? Estou aqui. Está escurecendo tudo, mano. Segura firme. Não estou vendo mais nada, mano. Nem eu sei mais. Um homem de coragem. Vou pegar um pau no meio do mato pra levar meu irmão na rede pra nos enterrar no meio do mato. Eu vou, capitão, buscar um pau pra nós enterrar, seu irmão. Eu vou. Vai, Jararaca. Se os macacos te cercar, vem morrer mais tu. Vem morrer mais tu. Vem morrer mais tu. Vem morrer mais tu. Vai, Jararaca. Vem morrer mais tu. Vem morrer. É liратa ao do meuUR. Vem morrer mais tu. A CIDADE NO BRASIL Ele foi para outro mundo Não vai mais guerrear com a gente Antão Jararaca De hoje em diante Tu não tem mais nome de cobra Tu vai se chamar Gavião Matador de cobra Neblina gostava de ir para o céu A nuvem se abria Ele viava o santo Os anjos A virgem santa Depois vinha dizer como era o céu Será que ele está lá agora? Gavião, que me pergunte Você queria ofender O amecer Crê na ressurreição da carne Pensa que um dia No final dos tempos Neblina Antônio Cristino Vão chegar assim de novo Em carne, osso, sangue Com o padre Antão Jararaca O Gavião O amecer crê em Deus O amecer Reza para Deus Mãe rezava Todo dia, todo dia Sempre que podia Mãe estava rezando Foi o padre Cício Que me deu Quando estive no Juazeiro Agora aprenda a sua Por toda a vida Prenda de amizade, capitão Muito aprecia Dor de troca A pedra de raio Que me apanhou em Canudos Foi quando o conselheiro faleceu Disse que a noite clareou E choveu uma chuva de estrelas no céu Muita valia Meu compadre, amigo Antão Gavião Muita valia A gente é muito parecido Devia de ser irmão Capitão Jesuíno, meu compadre É o que o senhor acha O senhor é que sabe O pai morreu, mãe O pai morreu Cabo Antão É preciso lutar Defender a república Da paterna dos liberais Eu acabei com a fome do sertão Só acabei com a fome do sertão Contá-me Quei o Senhor Atenor Enfim Tudo bem É Tudo bom Então... Você voltou. Não há velha de ter voltado. Não há velha de ter voltado. Disgross. Não há velha de ter voltado. Tu é de toda valença. O rei da valentia. Par de França. Devia de ter os versos de louvor que os cantador cantam nas feiras. . 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Capitão Jesuíno, o senhor por aqui. Não teve tempo de mandar avisar. Passei aqui só para pedir a benção, padre Colombé. E dizer que já cumpri com os mandados do senhor. Como? O senhor não precisa mais se preocupar com o que estava incomodando o senhor. Já está tudo na santa paz de Deus. Muito obrigado, capitão. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Fico muito agradecido. Eu... Confesso que eu não esperava o senhor por aqui. Bem só acertar umas contas aqui na rua. Coisa pouca. Uma miudeza. A mão de coronel militão das Quixaba. As ordens dele. Hoje mesmo, passado meia-noite, vamos embora com os meninos. Meu Espírito Santo, capitão. Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão tudo presos, bacacos safados. Quem são vocês? Barista? Sargento Barista? Sargento Barista? Então não está me reconhecendo, não? Tu não é homem jesuíno. Tu está todo breado de medo. A tua mulher está dormindo com um gavião. Sargento Barista? Tu não está me reconhecendo, não? Capitão jesuíno morão. O encorado. Maiorado sertão. Em carne, osso e espírito. Estou chegando. Amando. Gozando. E querendo bem. Mas capitão, eu não esperava o senhor. Eu sou assim mesmo. Só chego quando não estão me esperando. Quando estão me esperando aí que eu não chego mesmo. Vão morrer tudo, fique sabendo. Cambado de macaco. Vem sortar um tom no gavião. Se você botou a mão dele. Vão arrancar seus cunhão com o alicate. Vão sortar os presos. Capitão. Meu mano. Gostei muito de te ver. Gavião. Viado. Diz que é valente. Mas os soldados de São Paulo passaram a gerar em você. Deixe de valentia que tu é corno mesmo, jesuíno. Não deveria chover mais nunca. Deveria ter seca. Pra rachar o chão. E pegar fogo nos matos de uma vez. Pra Deus e a viagem que não acode a gente. Tem hora que só o cão. Só o cão pra acoder a gente. Não blasfema, capitão. Não blasfema. Ninguém tem culpa de nós estar na jagunçagem. Nem Deus, nem a virgem. Tu devia deixar de dizer besteira, então. Tu não dá mais pra padre. E pelo jeito, também não dá mais pra jagunço também. Tu devia deixar espingar, usar reio. Deixar de fazer zoada. Tu devia arranjar uma filha de um fazendeiro de qualquer modo se casar. Eu não caso com toda mocinha. Filha de coronel militão. Ela até que tem as coxas bem grossas. E as pontas dos peitinhos espetadinhas. A voz me sei que tá fazendo zoada, capitão. A voz me sei que tá fazendo zoada, capitão. Os companheiros afastaram. Não quiseram se meter. Talvez que eles não acreditaram que a gente tava se enfrentando à Vera. Parecia mais assim uma espécie de teatro que o capitão e eu tava fazendo pra passar a raiva que nós tava da farta d'água. E aí E o cão, quando a gente quer, ele se presenta. Talvez Intel estava ali mesmo, com o dedo no gatilho, espiando na mira das espingardas. Capitão, eu estou ficando cego, capitão. Eu não estou enxergando nada. Está tudo escuro. Tenente Rufino? Evaristo? Eu estou cego, sargento. Eu estou cego! Eu estou cego, gente! Eu estou cego. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corpo fechado dos santos inocentes. Ninguém é carmo, capitão. O demônio dele. Viver ou morrer, que diferença faz? Tem o mesmo valor. E você paga o mesmo preço. E se é pra morrer, toda hora é boa. Porque quando chega a hora, você vai mexer no fundo da cuia, percurar o restinho que sobrou de farinha pra comer. Tanto faz ter um punhadinho ou não ter nenhuma. Se há de ter que tenha a fartura, a cuia cheia derramada, a vida areada na fantasia, nas melodias do mundo, dono do mundo, sem estribo no lombo nem brida nos queixos. Não tem volta, Gavião. Não tem volta. Daqui nós vai em frente até se acabar. Não perde a cabeça, Gavião. Quem sabe o caminho leva pra uma terra plantada, de capim verde pro gado, na fartura e na paz do viver sossegado de tudo. Não perde a cabeça, Gavião. 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 Você voltou. Na vera de ter voltado. Por onde você andou. Por aqui nada mudou. Desde que você foi embora. Esse tempo todo. Tá bom. Tchau, tchau. Aqui tá voando, coronel. Oh, o senhor que é o tenente Manel Rufino? Tá me reconhecendo, não, doutor Queiroz? Mas já que estamos aqui, não vamos perder a viagem. Vamos fazer um trato, seu doutor. Você parece ser bem jeitoso com o dinheiro, não é? Fale com o coronel Tiburcio, doutor Sampaio, senhor Filofo, os donos do comércio. Junte vinte e cinco conto e réis. Esse é o preço que eu tô pedindo com toda a consideração... ...por o menino fazer uma certa desgraceira por aqui. Vamos fazer uma cebaça. Se o dinheiro não aparecer, a gente vai ter que percurar nos baús dentro das casas, nas gavetas... ...nos cofres das casas comerciais. Bem capaz da gente recolher bem mais dinheiro do que esse que eu tô pedindo, não é? Capitão, o povo tá dizendo que esse retirante tá vindo pra cá. Diz que eles vêm pra saquear a cidade. Diz que é o de comer dos armazéns do Coronel Tiburcio. Os panos e os carçados das lojas. Ai, meu Deus! 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 Vão, meu Deus! É tirada! Atira, não! Não. Não! Não atira, não atira. Não atira... Vai comer daqui, ó. Vai comedendo! Amém. Capitão, a gente trouxe uma proposta pro senhor. Com o apoio do Coronel Tiburcio, os fazendeiros e os comerciantes locais, nós vamos conseguir reunir todo o dinheiro que o senhor pedir. Mas nós temos uma contraproposta a fazer. O senhor capitão defende a cidade contra os retirantes, expulsa todos eles daqui e depois nós lhe pagamos vinte contos de réis. Se faz de besta, vinte contos. A gente não faz a sebácia, só ganha vinte contos. Quando o povo chegar, quero ver como vai ficar os armazéns de Coronel Tiburcio, as lojas sem o Filofo. Capitão, nós conseguimos juntar trinta e cinco contos de réis, mas não se pode. E se o senhor fizer um serviço, de hoje em diante tem entrada franca na cidade? Isso é trabalho de macaco, capitão. Esse negócio de perseguir retirante. Eles pagam a nós o resgate que deve e nós se manda que nós já esquentamos demais por aqui. E o Tenente Rufim tá ciscando por aí. Fecha não, Gavião. Que eu já tô com interesse na proposta. Trinta e cinco conto é coronel. Mande buscar quarenta, fica mais redondo. Tô com muita vontade de ver a cor desse dinheiro. ver o que é só isso. Mas a pessoa vai ficar com muita vida. Tô com medo e é muito maior a vida que tem tentei. Tem normalmente, né? Há! Quea! Quea! O que é que está acontecendo? Tem paciência, meu filho, não fora, mas tem paciência, tem paciência, pede força a Deus, paciência vai aparecer, vai aparecer um recurso, tenha muita paciência, meu filho, vocês vai vencer, nós vai vencer. O que é que está acontecendo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ANTÃO JARARACA DO JESUÍNO O ENCORADO VUGO GAVIÃO Tô nesse serviço há muito tempo E nunca vi ninguém Vim pra cá de vontade própria É tudo forçado E o caso é de precisão De necessidade Preciso tirar uma certeza com alguém Que tá lá do outro lado da mar já há muito tempo Tiro Vorto E cumpro a minha hora Não posso viver do lado de cá sem tirar essa certeza Então quando chegar a minha hora Volto de vez pro lado de cá E não volto mais pra lá Mas tem a pagar Vós me ser paga dobrado A passagem mais pelo peso das armas Quem aproveita o fara Eu não despediço o fuga Resumo 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 Tchau, tchau. Mãe? 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 Meu filho, você tá ferido, meu filho. Quem foi que te faz isso? Não é nada não, mãe. Eu tô bem. E a senhora? Preciso saber da senhora. Que desfeitura. Volte, Otão. Volte pro meio dos vivos. Volte pro meio dos vivos. Não se esqueça de mim, não, meu menino. Se esqueça de mim, não, viu? Mãe? Volte, Otão. Volte. Volte, meu filho. E o pai, mãe? E o pai, mãe? 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 E o pai, mãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coronel Delmir Govea A bênção Então, você também está por aqui? Ainda não, ainda não. Só levei um tiro. Como o senhor. Mas ainda não chegou a minha hora. Eu vim com precisão. Preciso ver meu pai. O senhor viu ele por aqui? Não, penso que não. Também saber do senhor se aquele tiro que acertou o senhor no chalé fui eu mesmo que dei ou se foi o outro. O cão. Sossegue, homens. Não importa mais, não. Eu preciso saber. Preciso saber. Preciso saber qual é o... Sossegue, homens. E o povo? Como é que está o povo? E a fábrica de linha, prospera? O coroné devia ter ido para São Paulo. Fazer a fábrica de linha lá. Lá é que é o lugar de fábrica. Aqui não medra, não. Os homens não deixam. Elzina! Está produzindo energia? Não fui eu que atirei por querer. Foi o outro. O quem? O caolho. O olho vazado Que falava baixinho, vai na mira Vai na mira, Antão Torre na mira Entre o buraco esquerdo e a costela Não tem erro, não Vai, Antão Silvino E o povo, Antão? O povo! O povo sente fome, o povo tem o que comer Quando chega a seca no sertão O povo tem o que comer E os ingleses? Já foram embora do sertão? O povo lembra de mim? Esse cantador nas feiras faz verso Lembrando do senhor Um dia Vou escrever até livro E alguém é de sonhar um filme Um filme que nós dois Que nunca nos encontramos lá em cima sob o sol Porque não podia Nós vamos nos encontrar aqui mesmo Aqui onde nós estamos agora, Antão No mundo das sombras Eu acabei com a fome no sertão, Antão Eu acabei com a fome no sertão Mas e o pai, seu Delmiro? O senhor viu meu pai? Seu Delmiro, o senhor pode me ajudar? Esquece, Antão Esquece Bebe a água do rio Gavião e esquece O senhor pode me ajudar? 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 Abre! 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 Trouxe pro seu capitão. Coronete Busque mandou. Não atire, capitão. Não atire. Não atire. O povo não tem culpa de passar fome. O povo não tem culpa de passar fome. O povo não tem culpa de passar fome. O povo é inocente. O povo não tem culpa de passar fome. Nossa! Prado! Cê não tá acertando a cola, deixa eu volar. Cara, não tem mistério isso daqui. Mas você botou duas e não atirou. Olha só. É diferente disso? Vai, coloque. Bem forte. Isso. Só uma vez. Eixa da câmera. Vai no eixo. Vai pra baixo. Aí, tira. Não atirem! Não atirem! Não atirem! O povo é inocente! O povo não tem culpa de passar fome! O povo é inocente! Não atirem! Não tem culpa de passar fome! O povo não tem culpa de passar fome! O povo não tem culpa de passar fome! O povo não tem culpa de passar fome! Não atirem! Que o povo não tem culpa! Não tem culpa de passar fome! Não tem culpa de passar fome! Pega! 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 Aplausos Mamãizada, mamãizada gavião, o diabo risca, a gente corta e cose. Aplausos 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 Estou no beijo, have the move! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.